E aí, nós somos aqui no Lago Negro, fazendo o nosso passeio galera, vamos levar você com a gente, vamos junto, vamos junto, partiu o Lago Negro. Partiu o Lago Negro, partiu o Lago Negro, quem está entrando aqui agora no Facebook da Zezé Enes, nós estamos aqui passeando no Lago Negro, fazendo o passeio de carrinho, esse carrinho aqui de Golcroc, beleza, aqui ó, o Jack, o Jack Sparrow, o Jack Sparrow, uhul! Tirar foto com o Jack Sparrow aqui, tudo de bom, valeu Tereza, chama as amigas aí, aí ó, vamos fazer o passeio juntos. Olha que beleza! Não, estou filmando aqui ao vivo no Facebook, olha para cá e dá um tchauzinho aqui galera! E aí, ó! Eu estou na região estripada! E aí! Bom dia da carioca! Ela disse que eu estou estripada, eu mando meu apartamento um vídeo aqui. Gente, muito divertido aqui, olha que beleza, essas araucárias típicas da região. Esse lago aqui, ele foi todo feito artificialmente. Não é natural não. Houve um incêndio aqui nos anos 30, 40, se não me engano. E aí, toda essa área ficou danificada. E depois então, através de uma pessoa prefeita da época, ele começou a reavitalizar este lago. E aí começou o replantio. Então, todas essas, todas essas plantações aqui são feitas artificialmente. Foi tudo programado para isso. E... Olha que beleza! Aí! Olha, que lindo! Quem está chegando agora, nós estamos aqui no Lago Negro, em Gramado, gente. Fazendo esse passeio. Se a internet não falhar, nós vamos fazer esse passeio em 10 minutos aí, para vocês conhecerem esse Lago Negro, que é feito artificialmente, como eu estava falando aqui agora. E nesse carrinho aqui, a gente paga 10 reais por pessoa. Dá para 7 pessoas. Tem aqui a Suzete, a Ângela, a Regina com a Cristina e o Flávio lá na frente. Mas é muito agradável fazer esse passeio aqui no dia de domingo, principalmente. Hoje é sábado, mas parece assim um domingo, né? Que você vai passear num lago, numa florestinha, num parque, que você respira. Tudo de bom. Você vai viver outra qualidade de vida. Olha aí, flamenguista aqui, ó. Flamenguista aqui, tudo aí. Mengo! Uhul! Vem, gol! Vamos que vamos! Aê! Aê! Valeu! Viva o gol do Facebook! Uhul! Aê! Aê, galera! Aê! É pura diversão, pessoal! Hortências e mais hortências e mais hortências, não tem nada para reclamar daqui, gente! Oi, oi! É muito bom, gente! Está muito agradável aqui. Aê, Ângela! Aê, Ângela! A Ângela, a outra Ângela aqui, ela está ligada aqui com a gente também, olha! Olha lá o barquinho lá do... Olha aqui, a neném tirando foto! Uhul! 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 Tem que explorar, né, esses lugares aqui, porque se você vem para descansar, é também é um local muito bom para descansar. Um adeuzinho aqui para a Zezé Enes! Uhul! Obrigada! Rio de Janeiro aqui, vocês! Viva Rio! Uhul! Ah, pois é, né? Olha o uau-auzinho! Zezé Enes, turismo! Então, vocês são de que bairro lá? Barra, nós somos do Meia! Quem é do Meia? Não, Bobeia! Galerinha do Meia também, o casal aqui, casal alegre, feliz, só pode ser do Rio! E o Brasil todo, né? O Brasil é a alegria, é ou não é, gente? É! Gente, olha que beleza! É todo mundo feliz, todo mundo alegre, então, explorar esses lugares aqui é a melhor coisa que tem, porque você descansa a tua mente, né? Você vai querer fazer uma menção, assim, aos seus pensamentos, você vai viver momentos, vai ter boas lembranças, ter bons pensamentos, ver pessoas alegres, felizes e... Alô, 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 Brasil! Bahia! Bahia, aqui, Salvador! Uhul! Nós somos do Rio, ó! É! Fui a Salvador semana passada, gente! Adorei! Obrigada! Pessoal lá da Bahia, tá vendo? Estão saudando aqui, porque eu vim com a blusa de Salvador, né? Então, eles viram aqui e já gritaram Bahia! O Brasil é lindo! O Brasil é muito bom! Aliás, o mundo todo, né? Se você tem essa alegria de viver, ver coisas bonitas... Aí, gente bonita! Um adeuzinho! Uhul! Alô! Se você quer ver coisas boas na vida, você pode ser do mundo inteiro. O mundo inteiro tem coisas boas pra ver, coisas boas pra você apreciar, você agradecer. Agradecer principalmente. Eu tô aqui agradecendo a vida a todo momento. A todo momento. Então, quer dizer, a pessoa não deve ficar com pensamentos retroativos, né? Se você tem que ver, tem que ter pensamentos que vão te trazer alegria, pensa neles. Os outros pensamentos, eles estão arquivados na nossa cabeça e tudo passa. Olha que beleza isso aqui. Ué! É uma maldata aí, hein? Ué! 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 Quando vê assim, já falam assim, nossa, só pode ser carioca! Com essa alegria toda aqui, que a gente tá vivendo hoje. É só a Deus pra agradecer mesmo, gente. Valeu, obrigada por você tá aí com a gente, assistindo, acompanhando a gente nesse passeio, né? Aê, meninas! Esse passeio aqui é muito legal. Você não paga muito, não. Eu falei lá na frente, 10 reais por pessoa. Esse carrinho aqui dá pra 7 pessoas. E você faz um passeio de 10 minutos. Aqui, beirando o lago, sabe? Então, vale a pena. E você explora todo o lago. Você conhece ele todinho, ó. Mirantezinho, cachorrinho. Olha que beleza. Família da onde? Da onde é? Recife! Aí, Brasil! Recife! Opa! Fala, Brasil! Pessoal fica feliz de ver a gente aqui nessa alegria. E a alegria contagia, né? Um passa a alegria pro outro. Ih, que turma bacana aí! Eita! Alô! Da onde vocês são? Rio Grande do Norte! Aê! Oi, aí! São Paulo! São Paulo! Uhul! São Paulo! Uhul! Ei! Gente de toda parte do Brasil aqui. Vocês são da onde? Minas! Minas Gerais! Aê! Valeu! Ah, não! Tô enganando a gente. Minas! Chegamos! Bom, vocês participaram com a gente aqui. Valeu! Fizemos a volta todinha. Conheceram o lago. E quem não viu, agora ao vivo, depois dá umas piadas, porque vale muito a pena. Você vai conhecer o lago todinho, a volta dele. E aqui nós chegamos, então, à estação. Estação. Chegando aqui, vamos desembarcar. Lago Negro, fechando aqui o nosso passeio. Chegamos! Uhul! Tchau, pessoal! Valeu! Chegamos no pedalinho aqui, a plataforma de embarque e desembarco, tá? Então, pessoal aí chegando, ó. Que bom, né? Valeu, obrigado. Valeu, Flávio! Demais! Valeu demais, né? Quem vieram aí no Lago Negro, procura o Eric. Muito bom! Deixa eu apresentar o Eric aqui. Aí, Eric, dá um alô aí pra galera que quer vir aqui, então. Me leva pro Rio, hein, por favor, hein? Ah, vai embora! Você comer é bonito! Vai agora, vai agora, hein? Vamos, agora vai virar famoso. Casa, comida e roupa lavada. Vamos morar nessa casa de três andares. Opa! Tem quatro, hein? Tem quatro, hein? Valeu, bonitinho! Aí, ó. Roupa, comida e... Roupa, comida e... Como é que é? Casa, comida e roupa lavada. Era isso! Valeu, um abraço, gente! Um abraço! Obrigada por participar aí! Beijo, beijo!